Alô, meus amigos, mais um bate-papo com o Geraldo Câmara. E hoje é o seguinte, nós estamos no Filé do Zezé, como você sabe, recebendo os nossos amigos. Hoje é a semana do Filé do Zezé. E o Filé do Zezé está assim, ó. Dia de domingo, meu amigo, vá para a fila. Agora, vale a pena a fila, porque realmente a comida é de primeira. Seguinte, quando o presidente hoje do Tribunal de Contas foi eleito, nós fizemos um programa com ele. E o presidente veio e disse tudo o que ele tinha vontade de dizer em relação à sua ansiedade como conselheiro, que é desde 2002, e ele tinha uma ansiedade muito grande, sempre teve, de realizar, de realizar coisas importantes, e realizou, no último programa nós mostramos isso, ele realizou muita coisa como conselheiro, ele deu início e deu start a muita coisa aqui em Alagoas, no Brasil, fora do Brasil e por aí vai. Eu estou tendo a honra de acompanhá-lo dentro do tribunal e vendo a garra e a vontade que ele tem de fazer e vai fazendo, e a cada dia é um passo, e cada passo desses é uma coisa que soma mais, é uma pedra que soma mais dentro do Tribunal de Contas, que eu digo a vocês, nos dois anos que vem pela frente aí da administração dele, um pouquinho menos já, mas ele pode ser reeleito, mas um pouquinho menos, porque nós já estamos no terceiro mês, eu tenho certeza absoluta de que um novo tribunal vai assomar, e vem também para somar, aproveitando os dois verbos que se confundem. Meu caro Otávio Lessa, mais uma vez, que prazer receber o meu amigo e agora meu presidente também. Oi Geraldo, eu tenho o maior prazer de estar aqui, sempre tive, você sempre me deu a oportunidade e a gente está nos aproximando cada vez mais da sociedade. É verdade. Isso é uma coisa importante em todo o meio de comunicação que eu estou indo, eu enfatizo isso porque é uma forma até de massificar essa necessidade que o tribunal tem e a obrigação que tem também de se comunicar com a sociedade. Com certeza, parecia que ele era hermético. Exatamente. E ele hoje não é. Exatamente. É essa a proposta. A sociedade, cada dia mais, eu faço questão, às vezes, às vezes até posso ser até demorado em determinado tipo de colocação, mas é que se faz necessário para que a sociedade entenda o que o tribunal representa. É, o que ele é. Por que tem aquele gasto com relação à arrecadação do Estado? Para que ele serve? Então, a sociedade tem essa necessidade e tem que cobrar isso de todos nós. Então, eu aproveito cada vez esses espaços e tento mostrar. É um trabalho que a gente vai, sabe que a coisa não é do dia para a noite, a gente só se fortalece a partir dos exemplos, a partir da nossa, vamos dizer assim, da nossa performance efetiva. O que a gente precisa é que a sociedade entenda que as coisas da ponta acontecem porque o tribunal atuou em determinado momento. Sem dúvida. Então, o que precisa é a gente ter a fórmula certa de mostrar para a sociedade que teve um começo disso. Mas isso não é a sociedade que tem a obrigação de saber. quem tem a obrigação de transmitir, somos nós. Somos nós, sem dúvida alguma. E eu já começo com uma pergunta que é muito interessante. Porque eu ouvi isso de muita gente, de vez em quando dizia assim, engraçado, por que o tribunal de contas não pune os gestores que estão errados? E eu dizia, o tribunal de contas não é punitivo, mas eu quero que você explique muito bem isso. No entanto, chega lá. Chega lá. Vai chegar lá. Ela é importante que o tribunal realmente, é a palavra certa, nós não precisamos, o tribunal não é punitivo. Ele é, vamos dizer assim, o embrião para que a coisa aconteça. Nós vamos fazer a fiscalização, exige uma participação da sociedade, aproveita esse momento que a sociedade seja nossos olhos. Exatamente. Só vamos funcionar melhor se a sociedade for efetivamente buscar os seus direitos de cidadão. Então, essa sociedade, a partir do momento que ela tem um instrumento que é o tribunal de contas, o tribunal de contas vai ser a parte de formalizar essa denúncia, no caso de concretizar, efetivar aquele desvio de conduta. E a partir dessa constatação, o tribunal encaminha para o Ministério Público Estadual para que o Ministério Público analise e daí ele possa formalizar um processo e oferecer à justiça a possibilidade. Olha, existe essa deformação com relação a esses gastos públicos que o tribunal levantou. E aí o judiciário é que vai ser efetivamente buscar as sanções necessárias para corrigir. A partir do Ministério Público. Ou seja, existem três fases nisso. Quer dizer, qual é a grande vantagem do tribunal, meu caro Portávio? Me parece, eu queria que você falasse isso aos telespectadores, que ele tem a fonte das informações nas mãos, porque a prestação de contas é enviada a quem? Ao tribunal de contas. É isso que eu queria que você explicasse. A prestação de contas, Geraldo, ela é fornecida ao tribunal. A gente tem esse espaço e tem esse instrumento que pode ser, vamos dizer assim, trabalhado. Mas volto a enfatizar, é importante que aquela senhora que tem seu filho lá na escola, que verifique se aquela alimentação que foi contratada, porque toda escola é obrigada a ter um cardápio daquela alimentação, se o filho dela está sendo realmente servido aquilo que foi contratado. Então, é esses olhos da sociedade que a gente precisa ter a nosso favor. Que começa com essas pequenas, entre aspas, coisas. Claro, que a partir do momento que você corrige as coisas pequenas, passa a dar o exemplo, Geraldo. A gente só vai se fortalecer, o Estado só vai se fortalecer, o Brasil como um todo, na hora que a gente der o exemplo da nossa casa. Com certeza. Então, a gente precisa, e cada dia eu luto nisso, eu digo, sociedade, ajude o tribunal de contas, seja os nossos olhos, vá buscar realmente onde tem problemas. Não é denúncia política, tanto é que nós temos muitas coisas quando está perto da eleição, que nós vamos analisar e não tem muita fundamentação. Mas que a sociedade efetivamente busque essa ser grande fiscal. A sociedade tem que ser o grande fiscal. Da gestão. Da gestão. Da gestão pública. Tem que cobrar, a sociedade tem que cobrar dos gestores, do modo geral, a boa aplicação do recurso, exigir do tribunal a fiscalização necessária e denunciar aquilo que tem que estar errado, que a gente se corrigir cada vez mais, se nós tivermos uma sociedade com essa formatação cultural de denunciar as coisas erradas, com mais rapidez a gente vai ter uma mudança cultural e vamos corrigir essas distorções que possam estar existindo. Muito bem. Agora, veja bem que eu acho isso um dos aspectos mais interessantes da sua gestão. Primeiro, a escola de contas do tribunal, ela foi criada a partir de ideias suas como conselheiro e não como presidente. Exato. Foi em 2003 que nós criamos a escola. Em 2003. Muito bem. Então, a partir daí, você tem um instrumento, o tribunal de contas passou a ter um instrumento na mão, que pode ser exatamente ele ser o início dessa educação do povo, não só para denunciar, mas a educação do gestor. Sim. E aí, exatamente, foi boa essa pergunta, no sentido que eu preciso colocar que o gestor tem que fazer a parte dele. Tem que fazer a parte dele. Tem que fazer a sociedade de fiscalizar, o gestor de pegar aqueles recursos poucos que o nosso Estado tem, né? Perfeitamente. Tentar gastar da melhor maneira possível. Exatamente. Ele tem que sentir, ter a percepção que ele foi primeiro eleito com voto popular. É. Segundo, se ele foi eleito com voto popular, ele tem que ver o que a maioria daquela sociedade onde ele está gerindo aquele recurso necessita. Então, ele tem que fazer o que a sociedade está precisando naquele momento. E quem é que pode dizer isso? Aquelas pessoas que elegeram ele naquele momento. Exatamente. Entendeu? Então, o tribunal está passando por uma fase de entendimento com relação a isso e quer dar para o gestor, através da escola de contas, que ele tenha todo o mecanismo que ele possa ter uma vida administrativamente dentro da prefeitura ou da Câmara, perfeita com relação à legislação, que ele tenha a possibilidade de ter assessores que possam efetivamente dar a tranquilidade para ele gerir esse dinheiro, que ele possa efetivamente também, dentro daquela perspectiva, a gente acha que quando a pessoa entra nessa parte pública, ele quer se manter. Então, para ele se manter, cada dia mais que passa, a parte da legislação fica mais, vamos dizer assim, mais rígida. E ele tem que ter assessores com capacidade técnicas. Então, a escola, e eu quero, nesse bienio 15 e 16, ter a minha consciência tranquila que nós vamos fazer o nosso papel de ser parceiro. Nós estamos sendo parceiros dos gestores. A AMA e o VEAL teve o primeiro exemplo agora do primeiro encontro com relação a essa troca de informação e essa busca do aprendizado. Agora, no nosso centro de convenções, tivemos, graças a Deus, um público de 450 pessoas. Foi fantástico esse assunto. E nós vamos fazer itinerante. Vários e vários municípios vão receber até o final do ano. Permita, inclusive, fazer um parênteses aqui, Otávio, em relação a esse primeiro encontro entre o Tribunal de Contas e os gestores públicos. Aí você disse, 450 pessoas. A gente vai para show com 10 mil pessoas. Gente, a gente está falando de gestor público, gente interessada em administrar o município. Então, é uma multidão para um primeiro encontro com 450 pessoas. É porque, se você for levar em consideração, Geraldo, que nós temos 102 prefeitos. 102 presidentes de Câmara, seriam 204. 204. No máximo. Então, a gente dobrou isso aí. Quer dizer, houve o interesse, dentro exatamente da lógica, de ser a escola multiplicador de treinamento e de informação. E uma coisa interessante, e ela está bem afinada, graças a Deus, nesse momento que eu estou tendo a oportunidade de ser presidente do tribunal, é que ela está afinada com o governo do Estado, que pegou, elegeu também a educação como sua prioridade. Onde nós temos o presidente do Tribunal de Justiça também elegendo a sua escola como prioridade. Nos ajudando com relação, cedendo todos os fóruns do Estado de Alagoas para a gente fazer sala de aulas, que a gente possa treinar esses funcionários. Essa parceria, e eu estou tendo essa oportunidade, no momento exato desses 12 anos de tribunal, às vezes eu até me senti e disse, poxa vida, eu já estou preparado para isso. E eu acho que, como eu acredito na força de vida, que esse foi o grande momento. Claro, sem dúvida. E eu estou vivendo um momento ímpar. O Ministério Público Estadual tem também nos ajudado, está disposto a participar desse treinamento. O doutor Sérgio já colocou que nós podemos, nessa grade de treinamento, nós podemos, vamos alocar treinamentos que o Ministério Público também queira passar para os jurisdicionados, como um todo, que o Ministério Público é fundamental nesse aspecto, porque é o segundo passo daquela auditoria dentro do processo legal. Perfeitamente. Então está tudo afinado, o Ministério Público, o Judiciário. Eu queria que o público telespectador leigo, aquele que não é gestor, aquele que entenda perfeitamente que trabalha esse. Gente, é o seguinte, é mais ou menos o seguinte, você sabe ler? Não sabe, você vai aprender a ler. Você vai aprender a escrever. E o seu filho vai começar uma formação. Muito bem, o gestor, seja ele prefeito, seja ele presidente de Câmara, seja ele o contador, ele vai aprender com o Tribunal de Contas como é que se faz uma prestação de contas e como é que se age para que a prestação de contas seja analisada e aprovada. Não é isso? Exatamente. Então é uma aula que é dada, a oportunidade de uma aula para não errar, para não pecar. E dito tudo isso, o mais importante de tudo, Geraldo, é que nós estamos oferecendo isso a todos os jurisdicionados gratuitamente. Todos, gratuitamente. Então não tem porquê não participar. A Lagoas não tem mais tempo de perder com relação a gastar mal, de usar o erário de forma incorreta. Nós vamos ser o grande parceiro, por quê? Porque no segundo momento nós vamos ser o fiscalizador. Exatamente. Então a gente quer que eles errem menos para a gente punir menos. Exatamente. Essa é a proposta do Tribunal. Nós não queremos punir ninguém. Queria eu que um dia nós pudermos chegar a punir, sei lá, tudo é impossível, mas 5%, 10%. Perfeitamente. O mínimo possível. O mínimo possível. Então é esse o objetivo que a gente tem e a gente está dando o primeiro passo. Muito bom. Com certeza é esse o grande momento que a gente está vendo. Agora você veja o seguinte, o cidadão que está lá, no município X, não importa o nome do município, vá ao seu prefeito, vá ao presidente da Câmara e vai dizer, você já procurou o Tribunal de Contas? Você já mandou o seu funcionário que trabalha na contabilidade procurar o Tribunal de Contas para saber? E aí ele pode fazer como? Explica como é que ele pode fazer. É a coisa mais simples. Hoje, a nossa aproximação está tão grande que o presidente da AMA, da UVEL, está com todo o mecanismo. Tudo, tudo. E com facilidade para chegar e dizer o que precisa. Nós vamos fazer a grade de treinamento ao contrário. Em vez de eu dizer o que é que eu vou treinar, eles vão dizer o que é que precisa treinar. O que precisa treinar. É o contrário. É o contrário. E é isso que funciona. E, olha, eu vou até agradecer todo o apoio que eu estou tendo da AMA, da UVEL, do governo estadual, do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, da própria Assembleia agora com relação a esse sistema de comunicação geral que a gente está tentando, tentando não, nós vamos implantar de qualquer jeito. Então, eu acho que está convergindo. É o que você vai falar no próximo bloco. Tá ok, tá bom. Combinado, combinado. Convidado? Então, vamos lá, gente. Lembrando a vocês dos nossos parceiros SEBRAE, SESI, SENAI e OFA, Instituto Oftalmológico de Alagoas, o buffet da Isabel Pinheiro agora, agora, delivery. Você já pensou? O Otávio quer dar um jantar para três casais em casa. Liga para a Isabel Pinheiro, vai com tudo para lá. Olha, eu quero super fino, eu quero meio fino, eu quero normal. Não tem problema, delivery do buffet da Isabel Pinheiro, o melhor buffet daqui. A nossa querida Budega do Sertão, que está em obras, mas está recebendo vocês na área do Bule Gigante, não tem problema também. E o nosso filé do Zezé, com tudo que você tem direito, escolhendo através do cardápio. Ou, por exemplo, à noite você tem o rodízio de pizza, que é uma delícia, e até champanheiria tem aqui. Brinque não, porque o negócio está ficando sério. Voltamos já.